Eu não pedi isso. Essa é por conta da casa. Ih, ih. Eu com 10 anos. TV de tubo que acabou de ligar. Quarto do filho, 3 horas da manhã. Mãe, eu não cabo mais nessa cama, pó. Mas você usou o camisinho, né? Claro que não, ela é lésbica, não é engravida. Moça me adota. Minha mãe me abandonou. Se você se aproximar, eu vou cortar esse bilal. Vai precisar de uma faca maior. Alguém que não assistiu Gravity Falls, tente descrever essa cena. Não, Shen. Eu não disse olhar para estes. Acordar no avião. No caixão. Pai, o que aconteceu com o banco de trás? Eu tive que vender para comprar gasolina. Ocorro pela por... Seguinte, babuê, plédio, que eu quero férias. Eu estou trabalhando que nem um robô. Hã. Qual é a porfa? Cientista descobre a cura do ganze. Loucos pelo Grêmio. Isso ajuda em quê? Mijou na água. Bebeu a água. Seu namorado não vê Jojo? Cacá, tenho mais notícias. Ele gosta de mulher. Carteiro vence dança da cadeira e revolta moradores. Vamos matar os Crusaders usando nossos estandes invencíveis. Vai, mano. Pega essa toranja aqui e transforma numa granada. Ok. Saco físico do pai. Três dias sem comer e estou de boa. Pode parar de fingir que está mamando. Ela já foi. Ela pra fingir? É, eu acho que ele é. Foi de berserker esperando o Griffith ir dessa pra pior. Morte do ator sendo anunciada. Maconha dentro da sala. Eu que fui sem farda. Eu amo. O que, risada? Golfinhos. Aff, vou sair. Tchau, cagou, hein? Ué, não vai me chamar de golfinho, não? Falei que amo golfinho. Vaza, moleque. Ah. Aí, mano. Acabaram de descobrir um animal marinho maior que a baleia azul. Sério, passa. Que animal é esse? A sua mãe é aquela baleia jubache. Laura, você? Você esqueceu de me adicionar no Insta? Sou eu, o menino que te conheceu no ponto de ônibus. Em um universo, melhores amigos. Em outro, piores inimigos. Mãe, sem choro. Quem sou eu? Vontade de comer o gol. Vontade de algo. Caraca, esse óculos tá apertado, hein? Você sabe como é um rentão? Não. Vou no restaurante e o menino começa a olhar. Minha comida. Minha mulher. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou... Dez anos de azar. Pensando seriamente a voltar a estudar. 1985. Em 2017, teremos carros voadores. 2017. Vocês acham o Chamber parecido com o Cristiano Ronaldo? CR7. Chamber. Nunca deixe uma fêmea de desconcentrar de seus afazeres. Felipe, quer ver minha... Moçê... Pra quê? Pra te citar. Mas eu não quero ficar excitado. Tô fazendo bolo. Olha, filho. Tá nevando. Por que tá ardendo? Criança mimada querendo restabelecer a União Soviética? Mãe diz não. A criança. Motivação do Kira. Eleção. Motivação do Kars. Quando pisam na patina de um cachorro sem querer. Perdão, eu sou um monstro. Adivinha quem tá sem o que comer, como sempre? Metade do continente africano? O criador disso tem uma filha que criou isso. Se ferrar, bicho. Como vou atravessar? Prefeito, perda. Escovei meu cachorro. Saí um novo. Onde você estava? Rosa. Resolvendo umas paradas na elétrica. Gostei do seu currículo. Muito qualificado. Mas você não é meu sobrinho. Risoto de pirocão. Quer dizer camarão? Aí você tá deitado. E ouve sua irmã falar. Pode trocar de roupa aqui no quarto, amiga. Meu irmão dorme igual uma pedra. Para de rolar. Vinte e um minuto. Eu apenas quero dizer. A pir? Sim, eu disse isso. Moro sozinho. Nem tomo banho. E minha conta de água veio trezentos reais. Amor, me empresta sua calzinha. A última acabou rasgando. Já é a décima no mês. YouTube removerá o botão dislike. Agora terá apenas o botão de like. Nós damos o jeito. Dislike. Versão original. Versão definitiva. Versão original com mods. Agora que chamei a sua atenção. Me responda. Qual que você acha que vai ser o nome do Jojo da parte 9? Heróis em Jojo. Trai a esposa. Ofende a mãe. Rouba idosos. Chefe do trafo. É de um gay, meio pastor. Vilões. Só queria salvar o meio ambiente. Gay. Só queria viver feliz em paz. Sofre de traumas e esquizofrenia. Só queria seguir a palavra de Deus. Lembram deles? Olha como eles estão hoje. Nunca pergunte a uma mulher sua idade. A um homem, seu salário. A o Kirby, o que comia na Alemanha entre 1939 e 1945. Eu procurando as giras no Google, porque não entendo mais o linguajar jovem. Filmes de terror. Sons da caverna no Minecraft. Morreu, mas morreu em pé. Não existe dor maior que a de um coração partido. Bota o fé, mano. Agora pisa aqui, rapidão. O sorvete tá muito caro. Tente isso. Seu filho da puta. Maldito. Roubando crédito pelas ações dos guerreiros e... Caca, esse King é comédia demais. 300 desconto, mano. 300 reais nisso. 300 pila, brother. 300. Tá me dizendo que existe um multiverso? Sim, ele é lindo. Mario, parabéns pelos 5 meses sem pagar pensão. Divirta-se, humanos. Comprei de teatro e definitiva edição. Boa jogar. Apagar contato. Fãs de pasmofobia. Acidentemente descobre que você é o Homem-Aranha. Você diz pra ela que você é o Homem-Aranha. Ela diz pra você que você é o Homem-Aranha. Eu sou o Superman. Essa foi boa, Clark. Você me pegou. Hã. Olha pra mim. Meu Deus. Heaven Door. Faça o Bolsonaro legalizar. Caraca, menor. Caguei nas cãs. Olha a semelhança. Romero. Defante. Eu posso te mostrar o mundo. O mundo. Me mostrem o sorriso mais psíquico do que o One Piece. Eu disse o mais psíquico. Perfeição.